Você está em Paraisópolis, bem-vindo ao Clube da Dessai, aonde só toca bruxa Nunca pensei que você fosse assim, tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa, que o DJ do baile te atravessa Nunca pensei que você fosse assim, tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa, que o DJ do baile te atravessa Esse é o DJ Guixte, me desfumar, esqueci Brasil! A mulher! A jovem é o lad para! E porra, que porra de beco O combate ela no meu barraco E porra, que porra de beco O combate ela no meu barraco Tá com que paco te doeu o saco Na tua bocinha do aralho Tá com que paco te doeu o saco Na tua bocinha do aralho Tu se torneu boladão, boladão, boladão Bem-vindo ao Unidade de Céu Aonde só toca truncha E aí, e aí que gente só tá, só tá putaria porra Só tá putaria porra Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher, piru, piru, piru... Olha o teu beco com tu Ela senta pra caralho Ela sinta, sinta, sinta pra caralho Ela sinta, 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 sinta pra caralho O montedo tá focando, a favela tá em festa Vila Clara tá focando e ela jogando a pepeca Tu tá ligado, não falta querer, o rapi é safado, é sentado de tocha Tô te sofando, botando, socando, você grita rindo, cocô te botando Tô te sofando, botando, socando, você grita rindo, cocô te botando Tu tá ligado, não falta querer, o rapi é safado, é sentado de tocha Tô te sofando, botando, socando, você grita rindo, cocô te botando Ela chegou, tá na má intenção, na mente cheia de maconha, na chota, cheia de tesão Ela fumou, bebeu e depois ficou assim, cheia de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Jogando, 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 jogando a chota pra mim Depois que ela bebeu todas, fumou, ela tá assim Depois que ela bebeu todas, fumou, ela tá assim A mente cheia de maconha, na chota, cheia de tesão A mente cheia de maconha, na chota, cheia de tesão Na chota, 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 cheia de tesão Planeta dessa, mano, esse é o Tietchan Gister Tem que aturar, gente, palhaço Esse é o Tietchan Gister Tietchan Gister Legenda por Sônia Ruberti